Saudações, bem-vindos ao Solcine, um espaço de investigação da consciência através do cinema. No episódio de hoje, Monja Coen comenta o filme Zen, A Vida do Mestre Dogen, com direção de Bama Itakahashi e com trilha sonora de Haseu Nakanishi e Hyudo Uzaki. O filme teve sua estreia no Japão em 2009 e atualmente pode ser visto no YouTube. Agradecemos sua presença e boa sessão! Olá, eu sou a Monja Coen e com muita alegria estou participando desse lançamento do nosso filme Zen, A Vida de Mestre Dogen, que é o fundador da nossa ordem no Japão no século XIII. É uma joia, recomendo! Então, esse filme Zen, Zen é uma palavra que significa meditar. A gente não traduz para meditar, porque o verbo em português é um verbo transitivo. E no Zen Budismo, a meditação não tem objeto de meditação. O sujeito é um sujeito, você é o objeto da sua meditação. A sua mente é objeto da sua meditação. E esse filme conta a história do nosso fundador, que é um homem que viveu de 1200 a 1253. Era um gênio. Desde pequenininho, era um gênio, superdotado, sabia ler os clássicos com 9 anos de idade. Realmente uma pessoa extraordinária. E ele vai nos deixar ensinamentos maravilhosos. E fizeram esse filme baseado na vida real dele. Ele era um homem dedicado às práticas de meditação e a transmitir os ensinamentos. Então, conta um pouquinho da vida dele criança, a morte da mãe do pai, depois a morte da mãe, a sua experiência da transitoriedade com essas mortes, o seu voto monástico com o tio dele, perto de Kyoto, numa montanha chamada Riezan. Depois as suas pesquisas, suas peregrinações, à procura do caminho verdadeiro, vários professores que ele conheceu. Suai da China, que foi uma importante, onde na China ele vai encontrar mestre Tendô Nyojô, que ele vai chamar a vida toda dele, quando ele fala do seu professor, ele diz assim, meu mestre Tendô, um antigo Buda. Ele sempre chamou o seu mestre como um antigo Buda, de uma ternura, né? De um respeito ao professor, que é tão bonito de ver. E vários momentos na China em que ele fica comovido de coisas que ele havia lido em livros e que ele encontra presencialmente. Acaba voltando para o Japão, tem meio milagres, assim, de proteções, de Kanon Botsat, que é a compaixão ilimitada, que o barco estava querendo afundar, mas não afunda, enfim. E assim ele volta ao Japão e pergunta a ele, o que você trouxe? Ele diz, eu vim de mãos vazias. Mas o que você entendeu, então? Diz assim, que os olhos estão na horizontal e o nariz na vertical. É uma frase importante que marca, enquanto muitos monges iam para a China buscar documentos, livros, sutras, ele vai dizer, não, eu trouxe a prática do Zazen. E ele vai começar a ensinar as pessoas, záqueres, é sentar e zen, é meditação. E ele começa a ensinar. E há um grupo de monges e de pessoas no Japão que já praticavam. E esses vão se ligar a ele, então o grupo vai crescendo, ele cria o primeiro mosteiro, um senhor feudal, vai dar para ele umas terras, ajuda ele a construir um mosteiro, ele constrói. Depois outros grupos ficam bravos com ele, ele tem que fugir e ele vai para uma montanha distante, em Etizen, que hoje é Fukui. E lá ele vai construir, que existe até hoje, o nosso mosteiro, sede de Eihei Ji, quer dizer, templo da paz eterna. O nome dele é Eihei Dogen. Eihei é paz eterna, Dogen, Dogen é caminho e Geng é a fonte, a origem do caminho, que é o nome que ele tem, o nome budista dele. E com isso ele fica nesse mosteiro, muitos discípulos, discípulas também, teve, a maioria eram monges, tem vários momentos na sua vida em que ele acha importante transmitir para leigos, outros momentos que haja só para monges. E assim a sua vida vai, ele morre jovem, com 53 anos. A única coisa que é diferente dos textos que nós encontramos na tradição, é que ele teria morrido em Kyoto. E no filme, eles fazem com que ele morra no seu mosteiro, mas ele saiu do mosteiro, ele estava passando mal, estava doentinho, e ele vai para Kyoto, ele morre em Kyoto. E dizem que ele escreveu na parede, no aposento, onde ele estava passando mal, que ele estava doentinho, um trecho do Sutra da Flor de Lótus, da Lei Maravilhosa, sobre a vida eterna de Buda. Quando diz assim, desde que obtive a iluminação, os calpas pelos quais tenho passado, são infinitos milhões de miríades de cotis de anos a sangueia, incessantemente prego a lei, e ensino incontáveis milhões de criaturas a adentrar o caminho. Então esse é um pouquinho o trecho desse Sutra, que seria as últimas mensagens que ele deixou um pouco antes de morrer. Ele deixou no templo de Eiji, o seu sucessor, o Koum Ejô, que vai ser um grande mestre também, mas também outro, com uma devoção tão grande ao seu professor, que a vida toda ele dizia assim, eu não quero ter um dia, se eu quando eu morrer, não faça um dia especial para mim. Na semana que vamos celebrar o passamento do nosso mestre, uma horinha só. Uma horinha só vocês lhe digam para fazer uma prece para mim, porque eu só fui atendente dele. O grande ser aqui era ele. Então a gente vai estar vendo um filme de um homem extraordinário, que é considerado um grande filósofo, alguns chamam ele místico realista, porque ele tem uma mística, mas ele é real, tem pé no chão. Tem momentos em que ele passa perto de um riacho, ele está com sede, ele com uma concha, pega um pouco d'água, bebe, e o que ele não bebe, ele devolve para o rio, e faz disso um ensinamento. Que a água é preciosa, que a água é sagrada, que nós não podemos desperdiçar nada da natureza. E até hoje no mosteiro de Eirigique continua lá. Andou pegando fogo, foi reconstruído, mas está lá há mais de 800 anos. E é um lugar belíssimo, quando a gente chega lá a cabecinha da gente abaixa, sabe? Porque tem pessoas praticando lá há mais de 800 anos, não é lindo isso? Então eu acho que é muito bonito. E esse filme vai falar do Zen Budismo, o que é o Zen, o que é o despertar, o que é a meditação, o que é necessário para a meditação. Tem alguns episódios de uma jovem que aparece por lá, que ela era uma prostituta, e essa prostituta vai se tornar uma discípula dele, e é verdade, ele teve essa discípula, mas a coisa que não é parte da história de Dogen Zenji Samar, mas que a história de Shakyamuni Buda, é que na época de Buda, teve uma moça que o bebezinho dela morreu, e ela vai correndo, querendo que salvem, quem é que vai salvar meu bebê, e ninguém consegue, dizem, vai falar com o Buda, ele faz milagres, vai falar com o Buda. E ela chega para Buda, e Buda vê que ela está completamente desvairada, o bebê está morto, já está gelado. E ela pedindo, devido ao meu filho, devido ao meu filho, e então ele vai ter uma conversa com ela, que faz com que ela desperte. Ele diz assim, vá no vilarejo e peça três grãos de, não sei do que que era, enfim, de gergelim, seja lá de que for, na casa de alguém onde a morte não tem entrado. E ela vai de casa em casa, batendo na porta, dizendo, por favor, pode me dar três sementes de sésame, acho que chamava. E a pessoa traz as sementes, ela diz, mas aqui a morte já entrou? Claro, meu pai morreu, meu tio morreu, minha mãe morreu, sempre morreu alguém. E ela então percebe que a morte não é um castigo para ela, não é uma vingança dos céus para ela, mas que é da natureza humana, do que nasce e morre. E ela então desperta. Então foi meio os hábeis, e eles fazem isso como se o mestre de alguém tivesse feito isso para ela, né? Mas é uma história de Shakyamuni Buda que eles inseriram no filme. São só esses dois episódios que não são exatamente a história dele, porque todo o resto, eles foram orientados pelos monges da nossa ordem e pelos textos sagrados que temos. Mas a licença poética de um cinegrafista, ele colocou esse episódio dessa jovem, com esse bebezinho, e as dificuldades que ela tinha com o marido que a explorava, etc., como um aspecto mais terreno da história de um monge, que a gente só conhece ele meditando, dando aulas, dando ensinamentos, né? E o finalzinho da vida dele também, que ele teria morrido em que outro? Não, lá ele sai do mosteiro, deixa seu sucessor, mas ele não morre sentado em meditação, ele estava doente, como Buda. Buda também não morreu sentado em meditação. Buda estava doente, estava indo na direção da casa de seus pais, quando ele se sente muito mal, ele se deita de ladinho, e ele vai morrer deitado, ele não morreu sentado. Porque as pessoas acham que pessoas muito especiais vão morrer do jeito que elas quiserem. E não é isso, a gente morre do jeito que é adequado no momento da morte, e não do jeito que eu imaginei que tem que ser minha morte, né? Então é um filme muito, como eu falei, um místico realista, é um ser de uma grande misticismo, de uma grande espiritualidade, mas também foi um monge, um homem com os pés no chão, que vai fundar uma ordem muito importante, a ordem Sotoshu, que é a ordem que ele fundou, Soto, que é o nome de dois monges chineses, e Xu, quer dizer, ordem, grupo religioso, né? Ela foi fundada nessa época, em 1250 e pouco, 40, 30, 40, mais ou menos, ele volta da China em 1228, uma coisa, 24, e aí que ele vai começar essa ordem, ele morre em 1253, e vai deixar muitos discípulos espalhados por toda a parte do Japão, que depois da morte dele, vão levar os ensinamentos adiante e chegam até nós. Então é isso, é lindo, lindo, lindo. E é interessante que a gente pode perceber, por que razão que esse jovem vai até a China? O que estava acontecendo no Japão? Será que o budismo no Japão não o satisfazia? Estava faltando alguma coisa? Ainda não, fala primeiro da experiência dele no mosteiro de Riezan, que fica nas proximidades de Kyoto. Lembrar que ele caminhou, gente, é longe. Quando a gente vai agora de ônibus, leva mais de uma hora, quase duas horas, para chegar lá, numa estrada que foi construída. O menino colocou nas costas uma mochila, essa mochila tem hoje, no mosteiro de Regi, na entrada, tem um museu, é uma mochila enorme, é de madeira, e ele foi carregando aquilo com 13 anos até chegar no mosteiro, no meio da mata, tinham sendas assim, muito pequenininhas. Deve ter levado semanas para chegar lá. E ele foi ordenado pelo tio. O tio acaba morrendo, ele fica até os 18 anos nesse mosteiro. Mas ele começa a se questionar. Se tudo que existe é a natureza Buda, a natureza desperta, a natureza iluminada, por que nós temos que praticar? Por que nós temos que acordar às três da manhã? Por que ficamos estudando, copiando o Sutra, se tudo é a natureza Buda? E a essa pergunta, os monges para quem ele falou, não souberam responder, ou ele não estava preparado também, né? Então ele começa a questionar, que história é essa? E os monges, fique quieto, pare de fazer tanta pergunta, menino. Se você ficar aqui algum tempo, você vai ter um cargo na corte. Ora, ele não está interessado em ir para a corte. Os pais dele eram nobres. A mãe dele era a segunda esposa do pai. O pai morreu quando ele era bem pequeno, acho que três, quatro anos. E a mãe dele morre quando ele tem oito anos. Então você veja, e a mãe quando ele está morrendo, antes de morrer, chama e diz, meu filho, não vá para a aristocracia, não vá para a corte, vá ser monge. Então o caminho mais importante que é da espiritualidade. Com esse pensamento, é que ele vai com 13 anos para o mosteiro, recebe a ordenação, e ele começa a criticar um pouco a vida do mosteiro. E começa a querer entender, se tudo é a natureza sagrada, por que precisamos fazer isso? Então não precisava fazer nada, porque se manifesta de qualquer maneira. e disseram para ele, fique quieto para você ter um cargo na corte. Ele não quer um cargo na corte. É exatamente o que a mãe dele recomendou que ele não fizesse. E aí ele vai começar a peregrinação por vários mosteiros. Um dos mosteiros que ele vai é da pessoa, do monge chamado Ei Sai Zenji, do século XII, que trouxe os ensinamentos da China para o Japão. Ei Sai Zenji é um monge muito especial. Ele cria uma ordem Zen, que é Eri Nzai, que é um pouco diferente da nossa, mas é onde Dogen vai. E Dogen parece que se encontrou com ele, ninguém tem certeza se encontrou ou não com esse mestre. Estava no finzinho da vida, teria encontrado, não teria encontrado, mas ele encontra um grande amigo, chamado Mio Zen. E Mio Zen, e ele ficam muito amigos. e eles começam a criticar a vida no mosteiro. O mestre morreu, os monges estão lá preocupados com ouro, com sexo, com uma vida pública, com poder, com fama, que é tudo o oposto dos ensinamentos de Buda. E ele acha que o Budismo está degenerado. Essa é a época do Budismo degenerado. Se o mestre foi até a China, vamos até lá, porque foi de lá que ele trouxe, lá deve ter um ensinamento verdadeiro. Então os dois combinam de ir até a China e vão. Eles vão juntos. Só que quando chega na China, o mestre Mio Zen desce do navio e Dogen Zengi Samar não desce, ele fica, ninguém sabe por quê. Diz que ele ficou um tempão no navio, talvez uns dois, três meses. E ninguém sabe o que realmente aconteceu, se não tinha visto, se ele estava doente, o que foi, não se sabe. E um dia, chega no navio o cozinheiro de um mosteiro, ele vê o monge entrando, ficando, ó, feliz da vida. Aí chegou o monge, chegou o monge, eu vou poder conversar. Ele não falava muito bem chinês, mas escrevia. Ele sabia ler e escrever em chinês. E ele vai ter um diálogo, esse monge, e o monge diz que é responsável pela cozinha do mosteiro, e ele diz para o monge, mas então você estuda os textos sagrados, você faz profundos estudos, ele fala assim, eu cozinho. Não, mas fique mais comigo aqui, eu quero saber mais. Ele diz, não, eu tenho que preparar o jantar, eu preciso voltar para o mosteiro. Mas você não tem uma opção de discípulos? Tenho, mas a minha função, só eu faço. E vai embora. Isso impressiona muito o jovem Dogen. Ele fica muito impressionado. depois, quando ele consegue descer do navio e que ele passa por vários mosteiros diferentes, até que alguém diz, vá para aquele mosteiro lá. Ele já tinha ido uma vez, mas não encontrou afinidade com o mestre. Quando ele volta, o mestre havia mudado. E é o mosteiro onde está o amigo dele, o Mio Zen, e onde está esse cozinheiro que ele encontrou no navio. E o mestre, quando vê ele chegar, tem uma conversa com ele e fala uma coisa raríssima. Diz assim, a hora que você quiser, pode vir conversar comigo e meus aposentos. Você tem carta branca para falar comigo. Imagine, o mosteiro tem mais de mil monges. Pouquíssimos tinham esse privilégio. Ele percebe que esse monge tem uma qualidade e uma procura verdadeira. Então, ele vai ser muito bem tratado pelo professor, vai sofrer as dificuldades das invejas que podem ocorrer. Dizem até que ele escreveu uma carta para o imperador nessa época, dizendo que os chineses não estavam recebendo muito bem, porque ele era um estrangeiro. Até isso ele fez nessa época. Mas ele fica lá e lá ele tem a experiência mística, que no filme aparece muito bonito, gente. Ele está sentado em meditação, o monge do lado dele está dormindo, o professor tira chinelo e dá uma chinelada no monge que está dormindo e diz, Zazen é abandonar corpo-mente. Como é que pode estar dormindo? E ele acorda, Dogen acorda. O monge que se acordou, não acordou, ninguém sabe, mas o mestre Dogen, ao ouvir essa frase, ele está com 24 anos, ele é monge desde os 13 anos de idade, ele não fez outra coisa, ele não passeou, não foi ao cinema, não namorou, não foi visitar amiguinho, não tinha celular, não tinha laptop, então ele era dedicado aos ensinamentos, levou mais de 10 anos de prática contínua, incessante, para ter a sua ruptura mística que a gente chama, ele vai correndo depois para os aposentos do mestre e diz, corpo e mente abandonados, e o mestre confirma, ele até fala, mestre, não me confirme com tanta rapidez, ele disse, não é rapidez, e o mestre diz para ele, volte para o seu país, leve isso para o seu país de volta, e é assim que acontece, diz que ele ficou nas últimas noites copiando textos de koans, de histórias antigas, que são inspiradoras para a prática, mas realmente ele volta para o Japão, ele está com 24 anos de idade, você vê, é jovem, muito jovem, e ele começa uma ordem, só que ele começa, e como novo, novo grupo que ele está levando, porque a Sotoshu, que é o que nós temos agora, não existia, existia o Zen da Rinzai, mas não da Soto, que é a outra ordem, e ele vai levar este Soto Zen para o Japão, e ele como um todo novo líder, ele começa a dizer que só ele tem a verdade, que a única maneira de praticar a verdadeira é Zazen, é sentar em silêncio, olhando para a parede, não adianta ficar lendo muitos livros, não adianta ficar decorando muitos sutras, se você não penetrou na essência, e que a maneira de penetrar a essência é o Zen, e com isso, ele causa muito desafeto, no mosteiro de Rezan, onde ele teve a sua formação, onde ele foi ordenado monge, os monges lá eram guerreiros, eram bravos, lutavam com os exércitos, então, os monges ficam muito bravos, e quando ele constrói o seu primeiro templo, chama Koshuji, na cidade de Udi, que é pertinho de Kyoto, tem um chá delicioso nessa cidade, é um dos melhores chás do Japão, sabe, o chá verde, ele vai, eu estive, eu fiquei nesse mosteiro durante três anos, cada ano, fiquei três meses, fiquei nove meses nesse mosteiro, fazendo um treinamento especial, né, e ele fica nesse templo lá, e começa a vir pessoas de todas as direções, e ele ensinando, dizendo que só ele tem o caminho verdadeiro, que os outros estão perdendo tempo, dizendo o nome de Buda, decorando o texto, fazendo reverências até o chão, mas se não entenderam nada, que reverência é essa? E os monges ficam muito bravos, como você está falando isso, menino? E aí um dia vão lá e queimam tudo, e ele some de lá, vai ver expulso de lá, e ele acaba indo, depois do senhor Feudal, se apieda dele, e dá um lugar bem longe de Kyoto, que era a recomendação, tanto que Buda faz para os seus discípulos, quando os fundadores da ordem que foi da Índia para a China também, o professor dele também tinha dito, não fique no meio da política, da corte, vá longe, e a mesma coisa aconteceu com ele, quer dizer, ele volta, ele vai ficar nas redondezas de Kyoto, que era a cidade imperial, e é lá que ele vai receber toda uma crítica muito grande, por ele estar criticando os líderes religiosos, então ele é perseguido, e esse senhor Feudal dá um lugar bem longe para ele, lá no meio das montanhas, que é onde fica até hoje. O início do filme tem um aspecto que é muito importante no Zen Budismo, nós dizemos que a transmissão, de mestre a discípulo, é na verdade de mestre a mestre, porque você reconhece no discípulo que ele acessou o mesmo nível do mestre, e realmente quando se faz essa transmissão, é uma transmissão sem palavras, não são textos que são passados, são uma maneira de ver o mundo que o mestre reconhece que o discípulo está vendo do mesmo jeito dele, que ele despertou, que ele acordou. A primeira transmissão histórica que nós temos é de Shakyamuni Buda para Macacachô, que aconteceu na Índia 2.600 anos atrás. O Shakyamuni Buda ia fazer uma palestra e ele está uma multidão esperando ele falar, ele levanta uma flor, olha para a palatéia, sorri e pisca o olho. E só uma pessoa olha para ele, sorri e pisca. então ele chama e diz assim, Macacachô, que é o discípulo dele, ele diz assim, eu possuo o olho tesouro do verdadeiro Dharma e a maravilhosamente de Nirvana e transmito a você, Macacachô. Ele não teve, será que você entendeu, não teve, não tem questionário, não tem prova oral, entendeu? É o olhar. Então, Shobogenzo, que é o nome do título do livro principal do mestre Dogen e que a frase que Shakyamuni Buda falou no momento da primeira transmissão, transmissão é isso, eu vou transmitir para você, eu passo para você, mas eu passo porque já passou, porque você já entendeu, você já chegou lá. Nesse momento é só a autenticação de alguma coisa que a pessoa já obteve. Então esse encontro de mestre Dogen com mestre Tendô e Niojô é isso, é a completa transmissão de mente a mente. A minha mente e a sua mente estão unidas, chegaram no mesmo lugar, compreendem o mundo, a verdade da mesma maneira, não tem mais nada a ensinar. Eu posso te contar histórias, histórias do passado, mas a essência da compreensão do todo você obteve. Por isso que a gente fala, em japonês fala Ishin Denshin, de uma mente se transmite a mente. É da mente para a mente. Por isso essa cena do filme no início é muito bonita, que é a essência do Zen Budismo, a transmissão face a face, de mente a mente e apenas é um silêncio, não é ficar conversando, falando que nem estou agora, é ficar em silêncio, mas como vocês não estão me vendo, eu não posso só ficar olhando aqui em silêncio, vocês não vão ver meus olhinhos. Então eu estou comentando esse episódio importante do Zen Budismo. e aí E também no filme que vocês podem ver, que é uma coisa bem interessante, bem bonita, é como é que você abandona o abandonar, porque nós achamos que temos que obter alguma coisa, que a prática do Zen é para obter iluminação, eu vou ficar uma pessoa diferente das outras, eu vou ficar especial, eu sou uma pessoa iluminada, sábia, e não é isso, tem que jogar isso fora, porque não pode ter a noção de um eu separado especial, enquanto isso existe é porque não é a verdadeira iluminação, não é o verdadeiro despertar. Então é exatamente isso que acontece, tanto que Dogen Samar fala abandonado corpo e mente, quer dizer, eu não tenho mais preocupação com o meu corpo, nem com a minha mente, o meu eu não é mais importante. Claro, eu estou aqui, mas eu sou a vida do todo, eu estou em comunhão com tudo que existe, e com todos os seres. Em mim habitam todas as possibilidades, como em qualquer ser humano, da pessoa mais sagrada, mais bondosa, ou mais malvado de todos, mas são escolhas nossas durante esse processo. Então não tem ninguém que eu rejeite, nem ninguém que eu vou me apegar e segurar. Então esse é o processo, então nada a se apegar e nada a afastar, isso é o ensinamento de Buda, e é exatamente isso que o mestre vai dizer a ele, quando ele fala abandonar corpo e mente, corpo e mente abandonado, o que eu faço agora? Agora o mestre te abandone e jogue isso fora. Então não fique segurando coisa alguma, não fique se achando eu iluminado, eu sábio, na hora que você falou isso, você ficou pequeno e limitado, porque ficou dentro do seu ego, do seu euzinho menor, e o que a gente faz no momento do despertar, é sair do euzinho menor e perceber-se a vida do todo, que tudo que existe é a sua vida, tudo, 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 a menor molécula até o maior espaço, e você é essa relação, essa inter-relação com tudo que existe. Se eu fecho esse pequenininho, eu especial, eu iluminado, eu que consegui, você acabou de destruir o próprio despertar, e é por isso que o professor admoesta ele, joga isso fora, joga, abandone isso também, abandone a ideia de ser Buda, abandone a ideia da iluminação, abandone tudo, seja você, por isso que quando ele volta ao Japão e pergunta o que você trouxe, ele diz, olhos na horizontal, nariz na vertical, estou aqui, eu trouxe a mim, e eu trouxe a mim como um ser que vê a realidade como ela é, mas sou uma pessoa comum, não vai sair, porque no filme, no momento da iluminação dele, eles fazem uma coisa bem bonita, que aí parece fogos de artifício, mas não acontece isso, viu gente, não fique esperando não, você vai vir fazer zazen comigo, você vai fazer retiro comigo, vai sair luzinha brilhando no céu, não, aquilo é uma analogia para as pessoas entenderem que é um momento único na vida, que é o despertar, que é como se a consciência, a consciência se torna maior, mais abrangente, né? Então você sai como que nem uma borboleta que saísse do casulo, né? Você precisou ficar no casulo tantos anos para poder se preparar para o voo, até o momento que o casulo se rompe, você sai voando, mas aí você não volta mais para o casulo, e você não vai dizer, eu sou a única que saiu do casulo, não, quantas já saíram? Quantos seres despertaram? Você não é uma coisa especial, mas se não há procura, se não há o esforço, também não acontece, e isso é um ensinamento do próprio mestre Dogen, que ele vai dizer, prática é realização, você se torna, você desperta, porque você pratica como um ser desperto, não porque se você praticar bastante um dia vai acontecer, no primeiro momento momento em que você senta em Zazen, você já é Buda, o primeiro momento que você senta é porque você já despertou, porque você já percebeu que tem alguma coisa, você já percebendo é porque alguma coisa que é sua, que está em você, então não se ache melhor que os outros, nem pior que os outros, nem igual, mas que tem essa capacidade de despertar, de expandir a consciência, vida, e de se perceber interconectado a tudo, e eles fazem essa cena muito bonita no filme, sabe, é toda luminosa, que nem se subisse para o céu, vocês vão ver, é muito lindo, é muito lindo, mas na verdade é para descrever uma coisa indescritível, que é essa transmissão face a face, onde não fica nada, não fica a ideia de um ser legal, eu sou melhor agora, não, você vira você. Se você assistiu o filme, eu recomendo que assistam sim, você vai ver que alguns termos que vem, alguns vem da Índia, a maioria deles vem da Índia mesmo, eles vão passar pela China e vão chegar no Japão, e vai ter uma maneira de falar mais japonesa, mas é muito parecido, por exemplo, a prática da meditação, vamos lembrar de Shakyamuni Buda lá na Índia, Shakyamuni Buda foi yogi, ele ficou muitos anos como yogi, e até que ele vai fazer práticas asséticas, ele vai fazer zazen, a meditação sentada, e tem a sua experiência mística. Essa experiência mística, que a gente chama entrar em samadhi, que é um estado de não diferenciação, é um dos nomes que se dá. Outro que se dá, acessou nirvana, nirvana, a palavra nirvana, o nehan em japonês, significa a quietude, a cessação das oscilações da mente, que é uma coisa que Patanjali, o sistematizador do yoga na Índia, vai ter um sutra que começa dizendo isso, que yoga é a cessação das oscilações da mente, não é a cessação da mente, a mente está lá, ela não para, ela é incessante e luminosa, mas você para de ficar na bipolaridade, alegre e triste, quero ou não quero, odeio, amo, esse lugar aí fica mais aquietado, então a palavra nirvana quer dizer quietude, ela realmente significa aquilo como uma vela, que o vento veio e a vela apagou, ficou tudo quieto, silencioso, então o estado iluminado, o estado de tranquilidade, é um estado que se chama também de nirvana, mas ele é acessado através do quê? Do samadhi, e se a gente pensar no yoga, que tem várias etapas que o Patanjali fez, no budismo também, a gente fala primeiro a vida ética, que é yamas e niyamas, né? Depois tem uma postura, os asanas, a gente tem uma postura para meditar, depois tem pranayama, que é a questão da respiração, de você perceber como é que está respirando e deixar que essa respiração seja profunda, completa e sutil. Depois tem prajnatara, né? Que é a abstenção dos sentidos, né? Que vem em seguida, que é a história do Dogenha, abandonou corpo e mente, não estou mais preocupado nem com o meu corpo e com a minha mente, né? Não estou sentindo, ah, preciso sentir isso, aquilo, isso não é importante. Aí vai entrar em quem? Darana, que hoje se chama de mindfulness, de plena atenção, de presença pura, é o pré-requisito, pra você entrar em quem? Dhyana, Dhyana é o Zen. A palavra Dhyana, que vem da Índia, que os chineses vão chamar de Chang, criaram um carácter que os japoneses chamam de Zen. Então a gente chegou no Dhyana, que é uma coisa do yogi, que Shakyamuni Buda já praticava. Então ele entra em Zen, mas o Zen leva você aonde? Pro Samadhi, pra você penetrar num estado profundo de meditação, que é um estado de não diferenciação entre você e o outro, o todo e você, quando você se torna o todo e o todo está em você. Não sou parte do todo, cada um de nós é o todo manifesto. Então essas palavras são usadas de forma muito livre no filme, como é usada também na tradição Zen Budista. Então a palavra Nirvana, que significa a cessação das oscilações da mente, quer dizer, um estado de quietude, de tranquilidade sábia. Não é um estado de quietude de pessoas tolas, é a quietude do sábio, que acessou um nível superior de consciência. Alguns chamam de iluminação. A palavra iluminação foi usada também na Idade Média e por isso algumas pessoas questionam. Mas é que é o momento que você tem luz própria, a sabedoria está em você. Você não está pegando a sabedoria de fora. A palavra Buda, originalmente, quer dizer o que despertou. Não é o iluminado, é o que despertou. A pessoa que desperta, acorda pra realidade assim como ela é. E que foi pra alguns chamados de iluminação, a gente ainda usa muito essa palavra no Zen Budismo, mas temos que ter cautela, né? Porque ela significa aquela que despertou, que desperta. E desperta pro quê? Pro vazio. Vazio de uma auto-identidade substancial, independente, separada. Vou repetir essa frase. Essa frase é do Sutra da Sabedoria Perfeita. Vazio de uma auto-identidade substancial, independente e separada. Percebe? Não há nada fixo, nada permanente. Tudo está interrelacionado com tudo. E esse é o despertar da consciência humana. Que eu acredito que se nós todos despertarmos, não haverá mais guerras. Nós vamos acabar com a poluição, o aquecimento global, nós vamos cuidar. Cuidar de todas as formas de vida, porque são a nossa vida. Por isso eu acho essencial o despertar. Ela é uma mudança social, política e econômica pra toda a humanidade. Não é pra alguns, não é pra todos nós. Por isso eu insisto, vai ver o filme. Inspire-se e comece a praticar. Yoga tem práticas maravilhosas. Tem várias escolas de yoga excelentes, onde você pode acessar ao Samadhi. Você sabe que na nossa sala de meditação no Japão, nas salas dos mosteiros, na porta está escrito bem grande assim. O Samadhi, o Samadhi, o Samadhi, o Samadhi, o Samadhi, o Samadhi, o Samadhi mais profundo, o mais intenso, o mais alto nível de Samadhi. Isso é Zazen. Então o filme é uma inspiração pra que nós possamos praticar as meditações, podemos praticar essa expansão de consciência, que não é só no momento que medita, pode acontecer em outros instantes da vida, mas é o despertar da consciência humana, no seu potencial verdadeiro. Não usar só os pedacinhos da nossa consciência, mas usá-la toda, então entrar em Samadhi, e claro, os mestres são aqueles que vão ter mais facilidade pra entrar em Samadhi. A gente diz assim, que é que nem a história, se você vai entrar numa mata, a mata está fechada, então você tem que abrir uma senda na mata, então você sai com um facão, com uma coisa, você vai abrindo, pá, 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 e você abre uma senda na mata. Se você não passar de novo, daí umas horas fecha tudo, mas se você continuar passando, se você tiver uma prática incessante e contínua, isso vai se abrindo, e você vai passar tantas vezes, vira até uma autoestrada, vira um lugar bem fácil de, isso é o mestre, isso são as pessoas que praticam de forma incessante, contínua, religiosamente, fazem as práticas meditativas, as reflexões, leem os ensinamentos, questionam-se, então você vai abrindo uma senda que leva você a esse estado de Nirvana, de Samadhi, de despertar, de iluminação, e não significa que você fique lá permanentemente, porque não há nada permanente, nada fixo nem nada permanente, mas é mais fácil, porque você já conhece o caminho, você já sabe a senda, você já abriu essa estrada, você deixou ela aberta, e às vezes sem querer a gente pega um atalho e você se perde, não, não, não era por aqui, e aí você volta para a estrada verdadeira, que é a estrada, o caminho de Buda, o caminho do despertar. Agora tem outra palavra interessante, que é muito usada, que na Índia vai falar de Mahasamadhi, né, que é quando a pessoa morre, quando um sábio morre, não dizia que morreu, não morreu não, entrou no grande Samadhi, na nossa tradição, a gente vai chamar de Nirvana, a palavra Nirvana é usada, e quando Buda entra para Nirvana, ele entra no grande Nirvana, o grande Nirvana final, o mestre Tendô Nyojô, o mestre de Dogen Zenji Samá, quando Dogen Samá volta para o Japão, ele entra para Nirvana, ele entra no grande Nirvana final, então a gente nunca diz que um Buda, um mestre, um ser iluminado, um ser que despertou, morreu, mas entrou o grande Nirvana, o Pari Nirvana, ou o Mahasamadhi, né, essa é a mesma ideia, a mesma, são palavras diferentes, mas que querem dizer a mesma coisa, não morre, a gente fala que o puro Dharma Kai, o verdadeiro corpo do Dharma, quer dizer, da lei verdadeira, não aparece nem desaparece, é diferente isso, não é? não aparece nem desaparece, manifesta-se, e a gente diz que cada um que pratica como um Buda, é a manifestação de Buda, não é reencarnação, é Buda que se manifesta, quer dizer, esse estado desperto surge pela prática do estado desperto, por isso que eu falei que o Zen não é um verbo meditar, de ter transitivo, que vai ter um objeto da meditação, é você reconhecendo em você o sagrado, que no yoga vai falar namastê, né, o sagrado em mim, cumprimento o sagrado em você, a gente não usa essa palavra no Japão, namastê, a minha professora usou, quando ela foi à Índia, ela foi ajudar um dia as irmãs de Madre Teresa, conheceu Madre Teresa, ela disse que saiu uma vez para uma portinha, tinha uma porção de pessoas pedindo esmola, porque era a portinha onde as freiras davam esmolas, e ela não tinha nada para dar, e tinha uma multidão com as mãozinhas, ai, me dê, me dê, deviam ter pedido isso, ela não entendia o que eles falavam, e ela não tinha nada, ficou tão aflita, a única coisa que ela sabia falar era namastê, diz que ela pôs as mãozinhas juntas, olhou para aquela multidão e falou namastê, todos puseram as mãos juntas, abaixaram a cabeça e responderam namastê, então eu acho que o filme nos dá um pouco isso, né, de reconhecer que cada ser que encontramos é o sagrado, e devemos respeitar todas as criaturas, não só humanas, todas, a vida que é a nossa vida e que é sagrada, eu acho que o filme é muito inspirador, para que a gente possa chegar nesse estado, adentrar esse nível profundo de samadhi, de nirvana, do despertar, em japonês fala mesamiro, satori, tem várias palavras, mas não é a palavra, é a experiência que é importante. O Zen Budismo, ele vai tomando características também dos países no qual ele está, né, então a Índia tem umas histórias, quando fala dos monges Zen, os monges budistas indianos, são histórias míticas, né, com deidades, com sonhos, coisas muito assim, oníricas, que tem muito a ver com a cultura indiana, quando chega na China já fica um pouco diferente, a cultura chinesa da época vai impregnar o Zen Budismo, e no Japão ele vai ser influenciado pela cultura japonesa, que é mais simples, né, tem mais o prazer pela simplicidade e o contato direto com o que está acontecendo, por exemplo, numa cerimônia de chá, o que você fala é o que está acontecendo, a pessoa prepara o chá para você, você pega a chica e diz, vou tomar o chá, você não vai falar outra coisa, ah, estava ventando, não, vou tomar o chá, estou presente no agora, eu falo do que está acontecendo, quando eles estão plantando arroz e que eles cantam uma melodia antiga, muito bonita, a melodia diz o quê? Estamos plantando agora para colher no outono, porque é o que vai acontecer, é o que está acontecendo, a gente planta e colhe, então eles não estão falando, ah, que bonito, quer plantar, como a lua é linda, não, não é nada disso, é como é. Se faz muito haikai no Japão, e haikai são poemas muito curtos, que também são muito reais, do que está acontecendo, e essa realidade simples, ela tem uma grande profundidade e complexidade, como por exemplo, uma sala absolutamente vazia, que só tem tatames, tem um nicho na parede, com uma caligrafia e uma única flor, a gente diz, ela é muito mais importante do que para um arranjo cheio de flores, porque você vê melhor aquela única flor, então esse menos é mais, que vai se chamar o abissabi, né, da cultura japonesa, o que falta faz com que seja mais grandioso do que ter todo ele completo, a sensação de que está faltando alguma coisa, que podia ter mais, é que é a beleza, então a gente vai ver isso também, quando o Dogenzenji Samar está com aquele shogun, que está com todas as culpas do mundo, né, está se sentindo culpado, tendo todos os seus fantasmas aparecendo, e que ele vai falar coisa tão simples, é um poema, esse poema é de Dogenzenji Samar mesmo, né, que ele, eu não me lembro agora, que assim, a primavera são flores, o verão fica tudo verde, a gente tem o pássaro cantando, o outono tem a lua, e o inverno a neve. E o que é interessante, em japonês fala, yuki karikeri, karikeri é friazinha, não é que é frio, né, a neve, a neve fresquinha, é uma coisa assim que ele fala, né, a beleza da lua no céu de outono, e é impressionante mesmo, né, parece que no outono ela fica mais pertinho da gente, né, lembrando que outono para eles é agora a nossa primavera, né, é o oposto nosso, exatamente, é março, né, então ele está, e outono tem a lua belíssima, né, o verão fica tudo verde, tem o cuco, né, que, e a primavera é flores, 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 tanto que tem um texto bonito que diz assim, não é as flores desabrocham na primavera, o desabrochar da flor é a primavera. O que que é a primavera? É a flor que desabrocha, então quando as flores desabrocham, a primavera se manifesta, mas não é durante, porque a primavera tem começo, meio e fim, ela não é uma coisa separada, o verão não vira outono, o inverno não vira primavera, cada estação do ano tem começo, meio e fim, e a gente perceber isso, então o zen budismo ele vai entrar muito em contato, e várias coisas que o zen também influenciou a cultura japonesa, foi de lado a lado essas influências, né, então a gente vai ter influência do zen para salas mais simples, a cerimônia do chá, a senorikyu, que foi um grande mestre de chá, que era um monge budista, ele vai fazer as salas com muita simplicidade, as xícaras que costumavam ser as taças de tomar o chá verde batido, né, eram de ouro, de não sei o que, ele faz preta, vermelha, coisa simples, então ele vai atrás dessa simplicidade que é para pegar o que é o essencial, esse é o que nós estamos procurando, o que é o essencial? E o essencial é o que está acontecendo agora, não é ficar falando só do passado, nem descrevendo o futuro, mas você é capaz de estar presente no agora e apreciar esse instante da sua existência? E isso é trazer você para viver com plenitude, e por isso os poemas zen, as artes zen, tanto a caligrafia, a caligrafia você vê, não dá para corrigir, você usa um pincel e a tinta, a tinta sumia, né, que é uma tinta que você faz na hora com carvão, e você a pincelada que deu fica, não tem correção, do jeito que ficou é, porque manifesta como que você está nesse momento, e não é nem bonito nem feio, manifesta como que você está, porque às vezes a gente vê uma caligrafia com uma pessoa mais idosa, ela tem umas tremidinhas, né, sim, porque estava idoso, e é tão bonito como quando ele estava jovem, que fazia o traço perfeito, esse é o traço perfeito dos 90 anos de idade, que tem uma tremidinha, então a gente começar a apreciar a natureza e a vida em nós, do jeito que somos, não querendo ser outra pessoa, não querendo se transformar em outra coisa, e perceber que temos insuficiências, que temos faltas, mas que mesmo assim existe uma beleza nisso, que nada destrói, né, é um prazer na existência que nada destrói, então está presente que as estações existem, mas elas representam uma coisa maior do que o que a gente costuma dizer, é um outro olhar, né, é um olhar mais simples, mas também de grande complexidade. É um olhar, né, Então tem umas coisas dessa delicadeza, da sensibilidade japonesa, que se junta com a ideia da simplicidade do Zen, de estar aqui, presente, agora, onde você está, e a vida está aqui, a natureza é importante, esse contato nosso com a natureza, nós somos seres naturais, nós somos a vida da Terra, e a gente tem as nossas estações, e passamos por estações como a Terra passa, e junto com ela, né, no inverno a gente vai ficando mais fechadinho, o outono é uma época mais de recolhimento, o inverno também, aí começa a vir a primavera, começa a desabrochar, começa a sair, aí fica quente, 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 aí já começam as folhas a cair, isso é a nossa vida, e cada estação é perfeita como é, não adianta uma querer ser a outra, né, é como é, por isso uma das frases importantes é essa, em japonês fala, nyoze, nyoze, é como é, as coisas são como são, aceite, mas na hora que você aceita, mas eu não faço nada não, a sua presença, o seu olhar e a sua ação, move a realidade, transforma, por isso que o despertar é importante, né, que você vê, e que atitude eu tomo, se tem uma pessoa abusando de alguém, que atitude eu tomo, eu não sou só um espectador ausente, eu interfiro, nós estamos interferindo na realidade, e de que maneira você interfere, se não houver sabedoria, vai ser tolice, se não houver compaixão, vai ser frio, então precisa ter os dois, sabedoria e compaixão, como par, como as duas mãos juntando-se, como par que vai levar adiante a humanidade para um caminho de harmonia e respeito. Outra coisa que podemos observar no filme zen, a vida de Dogen, é a vida monástica, né, com a importância dos rituais, as pessoas acham que não, eu chego, eu peço uma comida na caixinha, eu vou comer da caixinha, assim, de qualquer jeito, né, quando você pode se tratar como um Buda, você pode se tratar de outra maneira, você pode fazer da refeição um local sagrado, então as nossas tigelinhas, elas vão embrulhadas num paninho, né, que é só sua, que você sabe que é seu, tem até seu nominho ali, e aí você abre a tigelinha, tem uma maneira certa de abrir, tem todo um ritual para fazê-lo, porque o ritual torna mais sagrado, e torna você mais presente, você está inteira ali, e aí você põe uma tigela que é para o arroz, outro que é para a sopa, outro que são para as verduras, e você tem uma maneira certa de pegar na colher, de pegar no rashi, não vai comendo de qualquer jeito, isso é uma coisa que veio desde a Índia, sabe, Shakyamuni Buda, você pode imaginar, ele recebia todos na sua sanga, e tinha pessoas que não tinham modos para comer, então uma das coisas que Buda ensinou as pessoas, é como comer, mesmo que na Índia comesse com as mãos, com três dedos, fazendo bolinha, e pondo na boca, não enfiando a boca dentro da tigela, enfiando a comida de qualquer jeito, né, então ele ensina a dignidade de um ser humano, comer com dignidade, andar com dignidade, se vai fazer uma prece, tem uma maneira correta de pegar o incenso, de colocar, que ele fique bem retinho no incensário, não é de qualquer jeito põe o incenso, quando coloca as mãos palma com palma, também não é de qualquer jeito, os cotovelos ficam em linha reta, a ponta dos dedos fica um palmo da ponta do seu nariz, então tudo isso é medido, a maneira que você entra numa sala, uma sala que é para entrar descalço, você deixa os chinelinhos bem juntinhos, lado a lado, podem ser todos iguais, e você não pode esquecer onde você deixou o seu, então você trabalha a memória, na sala de meditação, que o chão é frio, e a meditação é numa plataforma elevada, quando você se senta, você guarda o sapatinho embaixo, de maneira que não incomode a quem passe ali, e fica bem certinho, e você não pode pôr os pés na plataforma de madeira, que fica antes do tatame, porque é nessa plataforma de madeira, que fazemos as refeições, então isso é uma mesa, então você senta em cima da almofada de meditação, e tem que levantar as pernas, para não tocar aquela parte, o que faz isso? Presença pura, os nossos hábitos até hoje são medievais, são iguaizinhos àqueles do mestre Dogen, tem as mangas enormes, uma saia cheia de pregas, se você não prestar atenção, você se enrola na roupa, a roupa te enrola, se é que ela está perdida, então o hábito faz o monge nesse sentido, que faz porque você ao usar, de forma sistêmica, sistemática, você vai ficando mais delicada, mais cuidadosa, ao dobrar a manga, ao caminhar, e a gente vai vendo o nível de compreensão de um monge, pela maneira que caminha, se faz barulho, ao andar não pode fazer barulho, a chinelinha é solta, mas não faz barulho, a pessoa que não sabe faz, tlec, 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 então a ideia de estar quase invisível no mundo, quase que está deslizando pelo mundo. E outra coisa bonita que tem no filme é a monja, essa monja que no final está ajudando as criancinhas, está ensinando o Zazen para as crianças, e fazendo a casinha do Buda, que é uma coisa muito bonita isso, em vez da gente fazer o mudra, como todo mundo faz, não, o nosso mudra, é esse o significado também da posição das mãos, ele é o muda do cosmos, ele significa que todo o universo está aqui em suas mãos, mas se está chovendo, a gente vai proteger aqueles que estão aqui perto de nós, para que não fiquem molhados, é muito bonito isso, é muito delicado, então é um filme feito de japoneses, para japoneses, e que acabou sendo internacional, e todos nós entendemos, mas ele foi feito para o Japão, através de profissionais japoneses, todos eles, não só os atores, como também os diretores, cinegrafistas, e toda pesquisa que foi feita, foi feita junto aos monges importantes, mais elevados, da nossa ordem no Japão, então não é invenção de alguém, é um filme religioso, que conta a história deste monge, que é um fundador para nós muito importante, agora dia 29 de setembro, foi o memorial dele, que nós fizemos, em todos os templos, se faz uma liturgia também bem bonita, mas a liturgia é sempre isso, está presente, está presente a maneira que fala, a maneira que entoa o sutra, a gente fala que você tem que entoar um sutra, pelos ouvidos, não é pela boca, porque você tem que fazer um som com todos, não é dizer, eu sei melhor, isso atrapalha, você tem que cantar com todos, que a sua voz desapareça, você não tem uma voz que sobressai as outras, e essa é toda a ideia, que você se torna um corpo uno, com a comunidade, com a sanga, você é a sanga. E isso às vezes leva anos numa prática monástica, porque a gente entra no moceiro se achando, eu que sou monja, eu que sei, aos pouquinhos aquilo vai fazendo você, a minha superior é dizer assim, que a vida monástica é como se colocasse pedras dentro de uma jarra, e as pedras tem pontinhas, mas a prática monástica vai bater uma pontinha na outra, e vai ficar redonda, aquela que fica redonda primeiro, é aquela que não fere nem é ferida, e isso é a ideia do desenvolvimento de um ser humano, que não sai cutucando, ofendendo os outros, e se alguém ofende, fala uma coisa grosseira, você fala, nossa, por que essa pessoa não está bem, e será que eu tenho mesmo esse defeito, essa falta, deixa eu olhar para mim, mas não fica ofendida, não se ofende, e nem ofende ninguém, nós um dia chegaremos lá, essa é a proposta do Zen, que nós possamos todos despertar, ser mais sensíveis, e estar presente no que está fazendo, do jeito que pega numa caneta, do jeito que você pega um pedaço de papel, do jeito que você escreve, fala, recebe uma pessoa, quando alguém vai embora, a gente fica no portão, até que o carro e a pessoa desapareçam lá longe, porque você não sabe se vai vê-la de novo, a gente pensa que está sempre aí, não, as pessoas não estão sempre aqui, a vida, como você bem falou, é efêmera, tudo que nos acontece é muito breve, é aquele instante, por que eu não faço desse instante uma obra de arte? Por que eu não estou inteira nesse instante, vivenciando, experimentando, sentindo, cheirando, apalpando tudo, estou inteira naquele momento, e aí o momento foi, eu não vou ficar falando dele, eu já estou no momento seguinte, eu já estou no outro passo, e isso é a prática do Zen, eu acho que o filme mostra muito, em vários momentos, isso fica bem sensível, por isso eu recomendo que assistam, Zen, a vida de mestre do Ken. A vida de mestre do Ken. Agradecemos a você que ouviu este episódio, com a participação de Monja Coen, comentando o filme Zen, A Vida do Mestre Dogen. Acompanhe seu trabalho em arroba Monja Coen, e continue acompanhando nossos lançamentos, em arroba SoulCine Festival. SoulCine, um espaço de investigação da consciência, através do cinema.